Fala aí galera, aqui quem fala é o Alfe e hoje vamos lá dar continuidade nos episódios Fala aí galera, já deu o pedido, se inscreva, curta e compartilhe o canal, beleza? Então galera, vamos lá se seguindo no Brasileirão, que já está quase no fim, só restam 3 rodadas Estamos praticamente com a taça na mão, ganhar mais S praticamente já garante Então vamos lá jogar contra o Cruzeiro Então galera, eu consegui negociar o Hulk, cara, por um jogador talvez não tão assim, mas eu vejo muito potencial nele, cara Vocês vão ver quem é E aí, o que vocês acham? Foi o que eu consegui galera, com a verba que eu tinha, que era quase nada E pô, o Hulk não dava pra negociar direto assim, porque a gente tinha contratado ele há pouco tempo Então, trocando, foi a única forma que eu vi Trocando ele pelo Lucas e dando um dinheirinho a mais aí O Lucas é mais novo e tal, pode crescer mais, o Hulk já está, sei lá cara, não deu muito certo pra mim Então se eu tiver a oportunidade de me livrar dele, estou fazendo isso Ok, importante Quatro anos, ok Propor multa, com certeza Sei lá, vou meter um dinheiro louco aqui, pronto Setenta e dois, ok Ah, agora complicou Deixa eu ver aqui O cenário dele era cento e trinta Vou colocar cento e cinquenta aqui E luvas de, sei lá, setecentos, vamos ver o que ele vai falar Caramba Remover bônus É, meio carinho, mas é isso aí Pode valer a pena Feito, galera Lucas é nosso Vamos ver se ele vai dar certo agora Tentei o Pedro, tentei o Willian, tentei o Salah O Messi, cara, vocês estavam falando do Messi aí, vocês são loucos Cadê ele? Olha o preço do cara, mano Nossa, olha o tanto jogador que tem aqui Putz, cento e nove O Di Maria, cara, também poderia ser Só que eu tentei Ele nem pode sair agora Do clube, porque ele foi pro Chelsea Aí não pode mandar nenhuma oferta, quer ver? Olha lá Adquiriu o jogador, enfim Não tinha nem como Então é o Lucas, cara Vamos ver se dá certo ou não E agora vamos lá Finalmente jogar contra o Cruzeiro Partiu E é isso aí, galera Rolou a bola Vamos lá Daniel Alves Ah, e vocês também falaram aí do Arrascareta, do Do próprio Cruzeiro, né? E, cara Não vi necessidade de contratar ele O overall dele é o Oscar de 81 E a gente tem esse cara aqui O Ricardo Goulart, cara Que na verdade é bem melhor do que ele Opa, calma aí Calma aí que tá vindo ele pra ataque Toma, pronto E, sei lá A gente já tem um bocado de jogador nessa posição, cara Então é o Everton Ribeiro também Tem, pô De meia ali a gente tem um bocado Everton Ribeiro Ibra Boa Driblou Chuta Chutou Espalma o goleiro Daniel Alves Ricardo Goulart Boa Everton Ribeiro Driblou Bonito Agora Bate, bate, bateu Espalma mais um goleiro Tá com a gente Tá com a gente Luan Tentou tocando atrás da área Não deu Dê Diego Alves De novo Tira daí Deixa isso aí não Boa Marcela afastou Acabou o primeiro tempo Ah, meu Deus do céu Pra fora Perdeu Caramba Ele tá entrando aí O jogador nosso Aí Mancoejo Boa Carro Vamos lá Agora passa Porra Cadu lá Ibra Boa na frente Boa Olha o Ibra Tá sozinho O Ibra Cortou pra dentro Bateu Ibra Gol É No Flamengo E o Braivovic Cara Golaço No último minuto Cara Último lance do jogo Puta merda Resolveu sozinho Mano Cortou pra dentro Ali da área Bateu no cantinho Gol 1 a 0 Acabou Ganhamos galera Ganhamos E galera O próximo jogo Vai ser contra O Fluminense E vamos lá Mais uma E vamos lá Rolou a bola Ê cara Quase nas costas Assim Não Diego Alves Que isso Cara Como é que toma Uma bola dessa Boa Everton Ribeiro Partiu Arrancou Ó Tabelou Voltou Everton Driblou Só fazer Bateu Everton Palmo Goleiro Ah Que isso Cara Vamos lá Olha só Luan Luan Bate Luan Espalmas Vamos Goleiro Que isso Marcelo Boa Luan Luan Carregou Luan Toca 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 Ibra Agora Chutou Ibra De primeira Pra fora Não é Não é de perder Gocinha O que que tá Vendo Nossa Dei um estourado Até o técnico Tava chutando Porra Ih Vacilaro Vacilaro Aí eu não tenho culpa Ibra Spalmo Goleiro Caramba Procuro Ibra Ibra Chuta Ibra Meu Deus Bateu na linha E voltou Caralho Acabou Galera Acabou Não deu Nossa Que chute foi esse Cara Ah 0x0 E galera O próximo jogo vai ser contra O Spal Vamos lá E vamos lá Galera Rolou a bola Girou bonito Chutou Spalmo Goleiro Lucas Paquetá Cruzamento Cadê 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 A bola Ibra Opa 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 Impedido Né Ota Merda Me fodeu Na hora Que eu ia comemorar Ah lá Tava muito na frente Mas porra Não bateu no zagueiro Lá dos caras Primeiro Olha lá Tá roubando Aí Ibra Tocou Huck Faz Huck Spalma Goleiro Cruzamento Huck Spalma De novo Goleiro Que isso Agora O goleiro Tirou meio De meu susto Puta Merda Ai Caralho Não Vai Na trave Nossa Que vacilo Que eu dei Ali na zaga Cara Deixo tudo aberto Sem querer Puta Merda Vamos lá Agora com a gente Ricardo Goulart Arrancou Ninguém segura Cruzamento Passou Por todo mundo Boa Carol Aí o nosso zagueirão Hook Toca no Ibra Isso aí Ibra Ganhou Ibra Chuta GOOOOOOOL É Do Flamengo Ibra Imovich Cara É sempre ele Que resolve É sempre ele O cara é foda 1 a 0 Boa Olha só O Hulk Mano Eu tava Sendo jogando Com o cara Ele entrou na frente Atrapalhou Ainda depois Tocou errado Puta Merda Cara Inacreditável Como é que pode Um negócio desse Olha Aê Diego O Hulk O Hulk Trabalhou bem Ibra GOOOOOOOL É Do Flamengo Ibra Imovich Cara Mais um dele Depois Depois de uma jogada Bonita do Hulk Depois de muito tempo Eu vejo o Hulk Fazendo alguma coisa E tá aí 2 a 0 Ó Coraçãozinho Boa Ibra Bateu Na trave Tentou o Hulk Ele ainda Não deu Nossa Olheiro Só olhou Boa Olha só o passe Hook Agora Agora o Hulk Ah Caralho Não deram nem pênalti Me atrapalharam Filho da puta Acabou galera Acabou Somos campeões Brasileiros Isso aí Porra Não deram nem pênalti Não deram nem pênalti E tá aí Comando Eu vou E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL